Fala rapaziada, tudo beleza? Aqui quem fala é o Juninho Gamer e vamos para mais um vídeo aí de Tourist Bus Simulator, né? Dessa vez aí pessoal, eu não estou jogando no modo carreira, né? Eu criei uma rota aqui, né? Para a gente fazer esse vídeo e também para a gente testar o microfone também, beleza? Espero que vocês gostem aí do áudio do microfone. Para você que não viu o microfone aí, eu coloquei as fotos lá no Instagram, né? Se você ainda não me segue lá no Instagram, está na descrição do vídeo aí o link, tá? E para você ficar por dentro aí do canal também, quando eu não posto o vídeo, eu coloco algumas fotos lá, beleza? Partiu? Estamos aí com o novo Man, né? O Geração 3. Estamos com essa isquinha aqui bem bacana, ficou top, né? Deixa eu tirar uma fotinha aqui para a gente poder colocar ela como capa, né? Aqui, deixar ela assim mesmo, ó. Tá aqui em câmera, vamos deixar ela aqui, vamos deixar ela assim, ó. Capturar aqui e bora ir para a nossa viagem. Os pessoais já estão lá dentro, né? Eu já tinha pego aí, criado a, já tinha ligado ali também a rota e eles entraram, aí não deu para gravar. O intuito desse vídeo também é mostrar esse jogo que é espetacular, também mostrar o áudio aí do novo microfone aí para vocês, beleza? Vamos ver aqui o painel se já está certinho. Vamos ligar aqui o ar-condicionado. Vamos colocar aqui em 23 graus. Aqui já está tudo ligado. Vamos ligar aqui também. Quer ligar, então tá bom. Tá tudo ok. Eu já tinha visto antes, né? E partiu. Vamos tirar aqui o freio de mão. Vamos engatar aqui a primeira. Vamos lá. geralmente eu coloco a webcam ali, né? Em cima do mapa, né? Para poder ver o G29, né? Só que aí a intenção do vídeo era mais mostrar o microfone também, né? O áudio do microfone e fazer uma viagem aí na, no modo, sem ser no, 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 no carreira, né? A gente pode criar um trajeto, né? E levar os, os turistas, né? Beleza? Para você que está chegando agora no canal aí, seja muito bem-vindo ao canal, tá? Se você gostar desse vídeo também aí, deixa aquele like aí para ajudar na divulgação do vídeo. Compartilha aí nas suas redes sociais. Ativa o sininho aí para você ficar por dentro aí das notificações aí do canal, beleza? Eu ajustei o FOV também, né? Do Fernibus e do Tourist Bus, né? Eu dei uma aumentadinha aí no FOV para vocês. O FOV do jogo, ele vem em 90, né? No máximo lá em 90. O FOV assim da cabine, né? Que você pode ajustar. E teve um inscrito aí que me deu a dica aí para poder aumentar o FOV, né? Do jogo. E nisso a gente pode ajustar até 170 lá o FOV. Só que eu testei de todas as formas, né? O melhor FOV que ficou foi no máximo 115, né? O FOV. A gente pode alterar lá digitando, né? Só que se você for ver na configuração só vai até 90. Mas aí foi a dica aí do nosso inscrito. Aí ele pegou e falou para mim que eu podia digitar e ajustar até 100. E aí ele colocou até 200, né? Mas aí vai... Eu coloquei 200 lá e deu até 170. 170. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Eu tô com o meu celular aqui. Eu vou olhar aqui. Calma aí que eu já te falo. Eu já falo para vocês. Foi o nosso inscrito aí do canal Eduardo Matos, né? Que deu essa dica aí para gente aí do FOV. Beleza? Eu agradeço aí você, Eduardo. Tamo junto, hein, meu brother? Hoje eu testei aqui, ó. Esse vídeo aqui já tá com o FOV, né? Eu coloquei aqui, se eu não me engano, 105 de FOV. Entendeu? Eu reparei também que quanto maior o FOV que você ajusta no... no... no ônibus, né? É... mais o... dá uma queda de FPS, né? Mas aqui tá bom. Aqui no Tourist Bus tá bom. O... não tá travando, né? Se eu lembrar no final da viagem lá, eu mostro o... o tanto que eu coloquei de FOV, né? E eu também testei aí, coloquei aí para testar a rotação, né? Baseada no... na câmera, assim, quando você... é... vira o volante, a câmera dá uma rotacionada bem suave, sabe? Tem ajustes também nisso, né? E você pode deixar bem alto e ele vira, né? Bastante, né? O... a câmera. Mas aí... eu não gostava dessa opção, né? Mas só que aí na hora de fazer as curvas... ficou legal ali no... pra gente poder ver o retrovisor da direita, beleza? E eu deixei... é... pra não ficar tão... virar tão a câmera, né? Aí... ficou bem suave a rotação da câmera baseada no volante. Boa noite. Beleza? Vamos lá. A jogabilidade deste jogo, pessoal, é muito incrível. Gostei demais desse jogo. O único jogo de ônibus que eu já tinha jogado era o Bus Simulator 18, o 16, mas o Fern Bus e o Tourist Bus Cara, eu gostei demais. Tem muita opção para a gente poder fazer muitas coisas que a gente pode fazer no jogo. Vou mostrar aqui, vou virar a esquerda agora. A gente vai ter uma rotação bem pequena, baseada no volante. Aqui é quando eu olho para o lado direito e esquerdo, com o mouse. Está vindo um carro ali. Deixa eu centralizar a câmera. Agora a gente vai... Suave. Ele vira a câmera conforme o volante. Eu não gostava dessa opção, não. Mas nesse jogo ficou legal, entendeu? No Eurotruck também tem essa opção de você poder virar a câmera na hora que você vira o volante também. Só que aí, no Eurotruck, dá para a gente jogar com as três telas. Aí não precisa. Só de você ficar com a câmera fixa, aí beleza. Já você tem a visão das três telas, você tem a visão da cabine inteira. Já esse jogo aqui, o Torost bus e o Fern bus, não fica legal em três telas. Mas é um jogo espetacular. Os gráficos são muito bonitos. Chegamos aqui já. Deixa eu... Colocar no neutro, puxar o freio de mão. Vamos colocar a câmera fora. E vamos abrir aqui a porta de trás. Bagageiro também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, pessoal. Agradeço a todos aí que assistiu, tá? Esse vídeo aqui era mostrando aí o áudio do microfone. Gostei bastante do áudio, tá? Deixa nos comentários aí também o que vocês acharam aí do áudio do microfone, beleza? Valeu? Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. E até o próximo vídeo aí, beleza? É nóis. Tamo junto. E aquele abraço aí do Juninho Gamer. Valeu! Fui! E deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Ok? Valeu! Aquele abraço! Tchau! 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 Obrigado.